Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do primeiro campeão brasileiro. Deixe seu like para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo com o Tricolor de Aço. O meia Ricardo Goulart está regularizado pelo Bahia. Nesta quinta-feira, dia 4 de agosto, o nome do atleta foi publicado no Boletim Informativo Diário, BID, da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Com isso, ele pode estrear pelo Tricolor amanhã, sábado, às 16h30, na Arena Fonte Nova. Contra o CSA, a torcida está curiosa para ver o desempenho do jogador em campo. Goulart jogou pela última vez com a camisa do Santos durante a eliminação para o Deportivo Tachra na Copa Sul-Americana, no dia 6 de julho, quando despediçou sua cobrança na decisão por pênaltis. Antes disso, contudo, já não era unanimidade entre os santistas, uma vez que sua contratação foi recebida com muito entusiasmo pelos torcedores, mas não correspondeu às expectativas. Estamos na expectativa para vê-lo em campo e fazer a diferença. O jogador deixou o peixe, fazendo críticas ao ex-técnico Fabian Bustos. Em julho, por meio de post no Instagram, ele escreveu que não se sentiu respeitado, lá na equipe. E se ele quiser respeito, aqui, vai ter que respeitar o peso da camisa Tricolor. Aqui não vai achar moleza não, tem que jogar, porque ninguém vive do que fez no passado, e sim do agora. O jogador, que está com 31 anos de idade, fechou com o Esquadrão de Aço até o final da temporada. Ele passou por clubes como Internacional, Goiás, Cruzeiro, Palmeiras, Guangzhou Evergrande, China, Ebeifortune, China e Santos. Deixe aqui nos comentários a sua expectativa para esse jogo de amanhã e o seu placar.